Que há uma reação das forças conservadoras contra o Estatuto, então é uma batalha meio que de Davi contra Golias, né? Joel, qual é a importância de contar uma história como essa para o Brasil? O Brasil se orgulhava de um mito falso. O Brasil se orgulhava de ser exemplo de democracia racial para o mundo. O Estatuto não vai estabelecer igualdade alguma, presidente. Ao contrário, vai se estabelecer um fosso numa sociedade onde ele ainda não existe. Se não tiver uma pressão, não aprova nunca. O Estatuto vai ficar internamente na gaveta. O filme Raça, ele acompanhou o senador Paulo Paim na luta dele pelo Estatuto da Igualdade Racial. O cantor Netinho de Paula na luta dele para criar uma televisão negra TV da gente. E uma mulher simples do povo, uma quilombola do norte do Espírito Santo. São pessoas que estão no epicentro da luta, da luta pela igualdade racial no Brasil. O filme traz um registro histórico de um momento muito importante no Brasil. O debate de políticas para superar a desigualdade racial virou um debate nacional. Então, eu acho que a gente vive um momento muito especial, né? Eu acho que finalmente a gente vai conseguir criar as bases para ser uma democracia racial. Tu vem fazendo filmes, documentários sobre essa temática do negro, né? Tu acha que isso vem mudando, está melhorando a situação do negro no Brasil? O país está mudando. Não me agrada muito o ritmo dessa mudança. Eu acho que é muito lento, né? Eu acho que a gente poderia dar passos maiores. Mas para dar passos maiores, não precisa só de políticas governamentais. Precisa que a sociedade civil abraça essa causa. Precisa que a sociedade civil não considere que nós não temos esse problema. Nós temos esse problema. E no momento que a gente resolver enfrentar esse problema, nós vamos ser um exemplo de país para o mundo. Eu acho que o filme dá uma aula. Uma aula de cidadania e, ao mesmo tempo, mostra como ainda é forte o preconceito racial no país. Mas é uma batalha que nós podemos vencer juntos. E esse filme mostra isso. É possível, sim, de combater toda a forma de racismo e toda a forma de preconceito. Eu não sei se é um dos melhores filmes do momento. Mas, com certeza, eu tenho a segurança de afirmar aqui que é um filme necessário. Esses trabalhos, o meu e de outros, refletem um pouco o anseio de muita gente. Refletem a luta de muita gente. E vendo o filme também, as pessoas estão indiretamente contribuindo para a causa da igualdade racial no Brasil. Porque toda a renda da bilheteria do filme vai ser doada para um fundo chamado Fundo Balbar pela Igualdade Racial. Hoje é o momento, o senhor presidente da comunidade. O senhor presidente da comunidade. O senhor presidente da comunidade. Obrigado.